Dia 7 de março de 2012, entrevista com o prefeito de governador Celso Ramos, Anísio Anatólio Soares. Prefeito Anísio, obras para 2012, o que o senhor tem a falar sobre o que vai ser feito durante esse último mandato da sua gestão? Então, o nosso planejamento do município para o ano de 2012, inclusive na semana passada, saímos com toda a nossa equipe, secretários, para planejarmos as ações desse ano. Então, Dessa, nós temos aí em torno de uns 350 a 400 obras e ações, projetos de importância, para todo o município, para todas as comunidades, para realizarmos ainda em 2012. Isso, nós já temos recursos garantidos para isso, está no nosso planejamento, no nosso orçamento municipal, e tem uma programação financeira para isso também. Há exemplos da pavimentação, do trecho, pavimentação asfáltica, Cambô, Armação da Piedade, vamos fazer esse ano. Ali são quantos quilômetros ali? Ali são 3 quilômetros. 3 quilômetros, tá. Vamos fazer aquela importante obra ali. Nós temos um programa que nós chamamos de pavimentação de 150 ruas, que era uma meta nossa, fazer em todos os bairros do município, nós temos aí em torno de 55, já 60% do programa executado, queremos executar esse ano ainda mais umas 50, 60 ruas, vamos atingir essa meta, isso em todos os bairros do município. Nós temos aquela escola de areias de baixo, que vai ser toda ampliada, duplicada, agora vamos construir todo um módulo novo, para a duplicação da escola, também uma quadra coberta, irá ser construída também junto àquela escola, anexa àquela escola. Nós temos a unidade de saúde do Calheiros, onde funciona o nosso pronto atendimento, 24 horas, e agora os cidadãos de Governador Salsurramos, já há dois anos e meio, três anos, são atendidos aqui, não vão mais para a emergência dos hospitais, então é praticamente resolutividade aí de 98%, ou seja, de cada 100 cidadãos que procura a unidade com problema de saúde, 98% são atendidos ali, e apenas dois são encaminhados aos hospitais, porque esse é um problema mais grave que tem que ser resolvido nos hospitais da região. Nós temos a clínica de fisioterapia, que vai ser também nova, edificada ali, anexa àquela unidade do Calheiros, já falei da ampliação da unidade, vai ser o espaço físico todo duplicado também, novos equipamentos também estão sendo adquiridos, para equipar bem aquela unidade, melhor ainda. Nós temos o ginásio do Calheiros, que é um reclama aí dos jovens, mas o prefeito teve que seguir toda a legislação, não há como ser diferente, tem que seguir a lei 8666, então contratamos uma primeira empresa, a empresa não construiu adequadamente, tivemos que desclassificar, dar prazo para ir lá recorrer, fizemos a segunda legislação, uma nova empresa, o mesmo procedimento, a empresa não estava executando adequadamente, tivemos que dar prazo, desconstituir, enfim, e aí veio a terceira empresa, nova licitação, e agora a empresa está fazendo bem, acho que em 60 dias nós vamos entregar isso à comunidade também. O ginásio de esporte de Palmas também, estamos concluindo agora a segunda etapa da reforma, mais três meses também fica pronto, vamos entregar à comunidade. nós temos os nossos portais de segurança, que já tem um recurso reservado para um, um portal, e o outro está em vias de ser conveniado também, junto ao governo do Estado. Nós temos aquela pavimentação alajota, do morro de areias de baixo, para o morro da armação ali, aquela alajota vai ser toda substituída por asfalto também, já em convênio com a Secretaria da Infraestrutura, que eu tenho na próxima quinta-feira a audiência com o secretário Valdir Cobalquim, também já para tratar do assunto. Nós temos dois trapices, um na Fazenda da Armação e um no Canto dos Ganchos, já com o convênio assinado, falta apenas a liberação do recurso financeiro, que nós estamos gestionando junto ao governo do Estado também. Diversas ações aí, que eu for citar a cada uma, nós vamos ficar aqui um longo tempo, nós temos o nosso relatório de planejamento, e vamos ficar citando esses detalhes. Casas populares que vão ser reclamadas... Então são mais de 340 ações, vai ter ainda... Em torno de 350, 400 obras e ações, importantes para todas as comunidades, todas as famílias do município. Isso faz com que a nossa administração realmente está fazendo a sua parte, prestando um bom serviço, viabilizando as demandas, as principais ações que a cidade merece e que a cidade espera que a gente faça. A nossa equipe está trabalhando com dedicação, os nossos secretários, os vereadores da nossa base estão apoiando, com bastante prioridade, esses projetos também. Eu acho que a nossa equipe vai fechar o 2012 com um dos melhores anos da nossa gestão, com certeza. Anísio, antes de falar sobre eleição, você fez uma pequena reforma administrativa, e como é que está a sua relação com a Câmara de Vereadores? Então, em função de alguns secretários, tem a intenção de ser candidato, secretário de planejamento, a Calcemi, a secretária da Pesca, a Carolina, a secretária de Saúde, que passou em um outro concurso, em outra cidade, que era enfermeira, acabou também indo para a cidade dela. Isso fez com que nós também fizéssemos um rearranjo nas secretarias, para priorizar justamente esses principais projetos de 2012, adequando as secretarias a essas prioridades que nós queremos executar. Então, tomou posse na secretaria de Saúde o Rodrigo, que estava na secretaria da Administração, foi remanejado pela Secretaria da Saúde, um rapaz competente, dedicado também. O Gilmar Monteiro, que estava como diretor junto à secretaria da Administração, de Educação, então, tomou posse na secretaria da Administração. E o EDAI, o Dinho, popular Dinho, que era diretor da Secretaria de Planejamento, então, foi conduzido também a condição de secretário. Isso fortaleceu bastante a equipe, são pessoas já sintonizadas, conhecedores da área. Isso vem reforçar realmente, vem em sintonia com esse nosso planejamento desses projetos que nós queremos executar em 2012. Todos eles também têm a sua parte de contribuição nesse sentido. E em relação com a Câmara? Bom, em relação à Câmara de Vereadores, a nossa base, no caso, o vereador Adão, o vereador Semir, o vereador Anderson, o vereador Antônio Fernandes, o vereador Gidalgo, realmente tem contribuído bastante, tem feito a sua parte lá na Câmara de Vereadores, lutando pela aprovação dos projetos. Eu lamento, Décio, que os vereadores da oposição, quando cai um projeto para ser apreciado na Câmara, quando é enviado para ser apreciado na Câmara, eles olham aquilo como um ato político, não como um ato para a cidade, para a população, para uma determinada área da administração, como saúde, como educação, segurança, enfim. Então, ano passado, inclusive, nós tivemos projetos altamente prioritários para a cidade e absurdamente, digamos assim, rejeitados pela Câmara, que atrapalha a cidade. é um exemplo de sinalização do nosso litoral, tem os projetos de boias, sinalização de toda a nossa aula marítima, que o veraneio para a segurança do turista, para a segurança do cidadão, segurança das embarcações, a Câmara de Vereadores rejeitou. É o exemplo que outras prefeituras fizeram, Florianópolis, Palhoças, São José, Garopava, Governador de São São Paulo, mas a Câmara é rejeitou. Isso é um absurdo, né? Não contribui nada com a cidade. O nosso sistema municipal de ensino, um projeto para o prefeito, é um projeto para os professores, profissionais de educação, para os jovens, as crianças que estão formando, é organizar o sistema de ensino, colocando toda uma legislação a respeito disso. Nós já temos o sistema municipal de ensino, mas só queremos aperfeiçoar, dando toda uma legislação específica para isso. A Câmara de Vereadores, o ano passado ele rejeitou, agora novamente o projeto está na Câmara, para ser apreciado esse ano. Então, eu acho que, independente de partido, os vereadores da oposição, a situação já pensam assim, agora os vereadores da oposição têm que pensar na cidade. Eles não têm que pensar neles, no partido deles, na eleição que está por vir. Porque esses projetos não são eleitoreiros, são projetos altamente prioritários para a cidade, para a nossa população, para as nossas crianças, enfim, as nossas comunidades. E é isso que o vereador da oposição tem que criar uma consciência política de olhar a matéria como de interesse da cidade e não de interesse do partido deles. Perfeito, Anísio. Anísio, eleição. Marcelo, seu vice, vai ser candidato pelo PMDB. Como é que estão as conversas com os outros partidos, quem vai ser o vice, como é que estão as tratativas para eleger o Marcelo? E qual vai ser a fórmula disso? Você vai quebrar novamente o teorema de Jacó? O teorema de Jacó não vai quebrar muito tempo. Não vai ser a melhor segunda vez. Eu sempre dizia que ia quebrar o teorema de Jacó e o próprio Jacó ia estar conosco. E o Jacó já teve um período conosco. Agora, na próxima eleição, vamos ver como é que vai ficar a situação do Jacó. Tá bom. Não sei qual vai ser a decisão dele. Mas, em termos de sucessão dessa, eu acho que o nosso, nós estamos aí com o candidato, o nosso vice-prefeito como candidato, e se tiver outros postulantes dentro do partido, claro, também nesse período deve-se apresentar. Mas a tendência é o Marcelo, que é o nosso candidato, a prefeita. Isso deve ser homologado, referentado na convenção, no mês de abril, maio, e deverá ser as convenções municipais. E os demais partidos estão agregando esse projeto. Temos aí o P, o ajuda do PMDB, o Marcelo, que é a direção do PMDB, e deve ser o candidato do PMDB a nossa sucessão. E nós estamos agregando vários partidos nesse projeto. Com quais? O PMDB, o PP, que é o Marcelo, é egressa do PP, deve acompanhar também esse projeto. Exemplo do PPS, é o partido que está conosco aí na atual administração, que deve continuar com essa coligação. E exemplo do PT, que estava fora na eleição passada, mas deve fazer parte desse projeto também, que está em conversação bastante avançada. Também o PTB, partido pequeno, mas também deve fazer parte desse projeto. Eu acho assim, eu não vou ser candidato, mas vou estar ajudando, priorizando a nossa sucessão também, como para mim é uma grande prioridade, eleger o sucessor, porque eu quero ver a cidade continuar sendo bem gerida, as prioridades, as demandas sendo atendidas. E eu acho que é esse grupo, não só do PMDB, mas esse grupo político que atualmente está comandando a cidade, tem bastante competência e capacidade para atender essas prioridades e essas demandas. Diferente da oposição, que já tiveram, passaram por aqui, e, infelizmente, as coisas desandaram na mão deles. Diferente da nossa equipe, que trabalha com responsabilidade, dedicação. Esse ano, administrativo...